Bom dia galera, bom dia meus queridos do meu canal Rotas de São Paulo, Claudinei Guedes aqui Uma realização de mais esse vídeo, tá bom? Bem-vindo aí ao meu canal Quem tá chegando, quem já chegou, não esqueça de deixar seu like E quem não chegou a se inscrever no nosso canal, deixa o convite já, desde já Se inscreve no nosso canal pra nos fortalecer, tá bom? Ativa o sininho pra chegar as notificações, os vídeos pra você Bem-vindo esse passeio comigo, nós estamos... Eu vou mostrar pra você nesse vídeo a... Estamos fazendo um retorno aqui, em Jacareí, estamos na cidade de Jacareí E vamos adentrar pra fazer uma entrega ali em São José Avenida 9 de Julho Então venho convidar você, vem comigo São 7 horas da manhã, o tempo tá fechado, tá nublado É mais pra nevoeiro, sabe? Creio que vai abrir o sol mais tarde Vou mostrar pra vocês aí, esse trajeto São José, Jacareí a São José Beleza, meus queridos? Vem comigo nesse passeio Vamos adentrar aqui a rodovia Presidente Dutra Quem é da região conhece muito bem, claro Quem não conhece Fica conhecendo através do nosso canal Rodas de São Paulo, tá bom? Estamos de caminhão Truque Mais um dia na presença de Deus Que Deus abençoe aí a vida de cada um, tá bom? Que venha a ser um dia maravilhoso na vida de cada um Só um recadinho aí pra vocês Pratique sempre o bem Procure viver bem com as pessoas Pra que você possa ir bem Aliás Pra que, né? Ter uma vida de rancor Uma vida amargurada De mal com as pessoas, né? É, nós estamos aqui hoje e amanhã a gente não sabe E aí você morre Como é que fica? Então é bom Estar em paz com todos A gente que vive aqui na estrada A gente não sabe A gente tá aqui de boa De repente Uf Então Nossa vida é um sopro Então vai um recado aí pra todos Procure ser feliz Ser alegre Estamos vivendo Um tempo de pandemia Momentos difíceis Muitos perderam seus empregos Mas continua acreditando nos seus sonhos Não desista O movimento da rodovia Aqui em sentido Rio de Janeiro Ainda em Jacarei Kilômetro 160 Creio eu que vou pegar um pouco de trânsito na frente São José Vamos pegar ali o anel viário Adentrar ali na Colinas Passar ali do ladinho Daquele Daquela ponte estalhada aí Que Eu gravei pra vocês aí Coloquei no vídeo aí Quem não viu Convida você a ir lá É um vídeo bem curtinho Só mostrando mesmo aí Ela à noite Muito bonita É uma tarde Então E E E E E E E E Tchau, tchau. Tchau. Já estamos aqui praticamente em São José dos Campos. É bem coladinha aí as cidades, não dá nem pra perceber. Tchau. 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 Tão passando aqui pelo posto rodoviário, polícia. Tchau. 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 Lábina local aqui. Lábina frente. Lábina local. 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 Lábina local.